Quando tudo começou Você era engraçada Eu fui o seu primeiro amor Você é minha namorada Sempre me amou Agora quer se separar Que aconteceu Que não liga mais pra mim É velho, tô lembrando de um colega meu Não, que isso Eu tava lembrando de um colega meu lá do Norte De Belmonte, parceiro que é parceiro de pinga Pingaiada Eu comecei a lembrar dele Eu comecei a lembrar dele agora É Cissa, rapaz Gostaria de cantar uma musguinha Essa musguinha eu curtia bastante Nós dois curtimos uma pinga danada Ixi Olha que tempo ela era Agora eu parei mais Parou até agora Parou até agora E aí? Animado é bom, né? É, tá animado aí, tá animado Pois pode, vai combinar com você Eu tava pensando um negócio aqui com você É mesmo? É, eu mandei meu primo fazer um orçamento pra mim Lá no Norte Eu abri uma oficininha de troca de óleo Só troca de óleo Aí Eu Pensei em tu Tu já trabalhou, né? Com isso aí Já trabalhei Trabalhei Uma oficina trocando óleo de carro De módulo Oi, eu trabalho bem Aprendi bastante trabalho Olha, eu pensei em tu Aí lá eu vou pagar o salário Salário pra você E mais uma comissãozinha no final do mês Por troca de óleo Por quantas trocas de óleo você vai contando Você tem uma comissãozinha Não é bom não Salário aí você vai tirar mais do que aqui Vai tirar dois mil contas a mais Vixe Olha aí É mesmo? Eu estou no marco É mesmo? Vai começar quando? Não, eu vou mandar ele fazer pro mês que vem O mês que vem Já é o mês que vem? Vixe, nós vai, nós vai Vixe, eu estou animado a nós Vamos ficar sabendo nós em novo Por isso que eu pensei em tu O Batista sabe mexer com troca de óleo Eu vou chamar ele Oxe, não Eu gosto mais Eu gosto de trocar óleo Eu também Eu gosto de trocar óleo Você não é bom Oxe, não Só que lá nós não troca óleo de moto de carro não Não? Não troca óleo de quê? Não for de carro de moto? Não, é A troca de óleo é de jumento e cavalo Troca óleo de jumento? Sim De cavalo? Lá só está faltando eu comprar aquela máquina que levanta Carro, né? Agora Pronto, aí ela pega, levanta o jumento Você entra debaixo Troca o óleo e o filtro do jegue Se não der para trocar o filtro Você troca só o óleo do jegue Oxe Trocar óleo de jegue? O jegue precisa manutenção, porra Olha o Tiringa O Tiringa já vai Pegar, já abriu uma locadura lá no aeroporto Lá para os turistas Cinquenta jumentos O tanto de troca de óleo de jumento não vai trocar Cinquenta jumentão Pegar o dinheiro do Tiringa, porra Rapaz, eu pensei que era Eu pensei que era Que era Que era Era negócio sério, porra Essas putarias aí Oxe, não é sério não Negócio de trocar óleo de jumento, João? Oxe, tu não quer ver? Trocar óleo de jegue? Trocar óleo de jegue, porra A máquina levanta Você não vai pegar peso nenhum, porra Não, não, não A máquina levanta o jumento Trocar óleo de jegue, não Trocar óleo de jegue, não Trocar óleo de jumento Poxe Eu pensei que era um negócio Com essas putarias, porra Eu vou trocando com o meu parceiro Oxe, ele jumento do Tiringa Quem é que vai trocar óleo dele? Não, eu quero trocar óleo de jegue, não Eu gosto de trocar óleo de jegue Oxe Os cinquenta jumentos do Tiringa Quem é que vai trocar óleo dele? Eu quero saber que pô, Tiringa, pô Tiringa que troca o óleo de jumento dele Que ele inventou aqui um negócio de jegue, que troca o óleo de jumento dele Não quer saber não Tu não quer trabalhar não, pô Vai dar bom o negócio de jumento Não, não quer saber não Tu e Tiringa, o jegue e tudo Que se lasque, João Que se lasque ou troca o óleo de jegue, não Não, não, eu vou embora Vou embora Oxe, esses caras não querem trabalhar não, hoje em dia Um serviço maneiro desse Vai te lascar ó